Crise financeira afunda um dos clubes mais tradicionais da região. Ao longo de 100 anos de existência, a Francana pode perder o principal patrimônio e ainda ficar fora do Campeonato Paulista do ano que vem. Dentro de campo a fase é ruim e fora é pior ainda. A campanha da Francana na Copa Paulista não é nada perto da crise financeira do clube. Já são 209 processos na justiça. A dívida da Francana já é superior a 12 milhões de reais. De acordo com a diretoria, uma das alternativas para tentar salvar o clube seria a venda do próprio patrimônio. A sede aqui da veterana está avaliada em aproximadamente 25 milhões de reais. A curto prazo eu vejo a única saída é a incorporação do patrimônio ou a venda do patrimônio. Você tocar futebol com uma dívida nesses valores é praticamente impagável. A área que tem piscina, quadras poliesportivas e campo de futebol tem 23 mil metros quadrados. E fica na área central da cidade. A situação é tão complicada que o presidente acena com a possibilidade da Francana não disputar a Série A3 no ano que vem. O risco sempre há, né? Porque a partir do momento que você não tem uma estrutura coerente para a participação de um campeonato, você acaba fazendo isso. A gente vem, de todas as formas, tentando manter o time em campo para representar a cidade, mas infelizmente não estamos tendo apoio devido.